Olá, eu sou o Ine Galvão e esse é o Justiça Agora, boletim com as notícias do Poder Judiciário. O Tribunal Regional Eleitoral de Roraima divulgou a resolução de novas eleições em Alto Alegre após a cassação do prefeito Pedro Henrique Machado e da vice Simone Fredich, ambos do PSD. A eleição suplementar será no dia 28 de abril. As eleições municipais de outubro seguem mantidas no município. Eles foram acusados de distribuir cestas básicas em troca de votos em 2020. A determinação de novas eleições do Tribunal Superior Eleitoral ocorreu no dia 8 deste mês. A desembargadora e presidente do TRE, Helene Cristina, foi quem divulgou a data das novas eleições. Os demais desembargadores concordaram com a resolução. A determinação é do ministro Alexandre de Moraes. O Ministério Público de Goiás encaminhou recomendação com pedido de uma série de providências ao município de Rio Verde e às polícias civil e militar, visando impedir a perturbação do sossego pelo uso de som automotivo. A recomendação foi motivada pelo relato do comando da PM de Rio Verde, que apontou a ocorrência de diversas festas com som automotivo na cidade, contrariando o que prevê a legislação e causando poluição sonora com incômodo aos moradores. De acordo com o que destacou o promotor de justiça, Lúcio Cândido de Oliveira Júnior, na recomendação, é dever dos órgãos de fiscalização e repressão valerem-se de todos os meios possíveis para a promoção da tranquilidade e da paz social. A Justiça do Maranhão condenou os aplicativos Facebook e Zoom a pagarem 20 milhões de reais em dano moral coletivo e 500 reais para cada usuário do sistema operacional móvel da empresa Apple, que tiveram dados coletados sem autorização. O pedido foi feito pelo Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo, que alegou que houve suposta violação de direitos individuais dos usuários do Zoom e tiveram dados compartilhados com o Facebook de forma ilegal. Para o juiz do caso, a utilização de dados pessoais deve vincular-se aos princípios da necessidade, adequação e proporcionalidade. Justiça agora fica por aqui. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho